Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo sobre ganhar dinheiro online, no qual estarei falando novamente sobre o programa de afiliados da Timo. Eu já publiquei um vídeo aqui no canal sobre o programa de afiliados da Timo, mas recentemente eles lançaram um novo recurso que permite divulgar os produtos da Timo como afiliado de uma forma mais simples e fácil. Por isso, se quer saber como funciona este novo recurso e quanto eu já estou ganhando com o programa de afiliados da Timo, assista até ao final. Se ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Para começar, e se você ainda não é afiliado da Timo, poderá registar-se agora mesmo clicando no link que está aqui em baixo na descrição deste vídeo. Irá ser encaminhado para esta página e aqui terá que clicar em Registe-se para ganhar e de seguida indicar o seu endereço de e-mail ou número de telefone e clicar em Continuar para concluir o seu registro. Em alternativa, poderá registar-se automaticamente utilizando a sua conta Google, Facebook, Apple ou X, que é o antigo Twitter. Após concluir o seu registro e fazendo login no seu painel de afiliado, aqui na tela inicial irá ver que existe um novo recurso denominado Partilhe para Ganhar, que lhe permite divulgar qualquer produto que esteja à venda na Timo. Então, clicando aqui, irá abrir o site da Timo no novo separador, mas a diferença é que o seu código de afiliado já está aqui incluído nas ligações ou URLs. E por isso, para receber bónus de afiliado, você poderá copiar e partilhar as ligações dos artigos que você quer divulgar. Por exemplo, se quisesse divulgar este gorro, apenas teria que clicar para abrir a página do artigo e, de seguida, copiar a ligação que está aqui no navegador e partilhar. Então, eu vou copiar aqui esta ligação e mostrar como ficaria, por exemplo, no Facebook. Então, vou colar aqui no Facebook e esta seria a aparência da publicação. Poderá apagar aqui este endereço, que é bastante extenso, e depois apenas teria que clicar em publicar. Se os seus amigos ou outras pessoas clicarem na ligação e fizerem encomenda na Timo ou pelo menos instalarem a app, você irá ganhar as suas comissões de afiliado. Assim sendo, quanto mais divulgar os seus links de afiliado, apenas desta página, mais dinheiro irá ganhar. Como pode ver aqui na minha conta de afiliado, até ao momento tenho 11€ de comissões aprovadas e mais 14,56€ de comissões pendentes. Clicando aqui em Histórico, posso visualizar as ações que geraram essas comissões, sendo que ganhei por usuários que transferiram a aplicação Timo e também por encomendas e indicações. Contudo, ainda não recebi nenhum pagamento, porque o valor mínimo para levantamento via PayPal é de 20€ e tenho apenas 11€ no saldo disponível. Mas assim que receber o primeiro pagamento, irei fazer um vídeo de atualização. Obrigado por assistir até ao final e fique atento porque tem vídeos novos saindo todas as semanas. Obrigado. 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 Obrigado.